E aí galera, boa tarde, beleza? Tudo certinho? Pessoal, vamos... Agora meus vídeos vão ter som de fundo, hein cara? Caixinha lá top, hein? Galera, vamos falar de prazos de importação. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar sobre esse assunto nos grupos. E as pessoas me procurando o tempo todo pra tirar dúvidas sobre isso. O que que tá acontecendo? As encomendas estão atrasadas, a galera reclamando do PostNL, Singapur e Post... Deixa eu baixar um pouco o volume aqui, que eu tô me empolgando com essa caixa, senão vocês não vão nem me ouvir. Galera reclamando muito do Singapura, Holanda, Suíça, tá tudo ruim. Caramba, o que que houve? Transportadora, Deus me livre. Pelo amor de Deus, gente, a Receita Federal está em greve. Então, se o seu produto não atualizou o rastreamento... Ah, mas ele ainda não chegou no Brasil, era pra ter atualizado. Com certeza já chegou no Brasil. Porém, ele não deu entrada formalmente, a Receita Federal não colocou pra dentro ainda. Não deu aceite lá no container, seja lá o que for, na embarcação, pra entrar com o produto no país. Por isso que ele não atualizou ainda. Ah, eu tenho produto há mais de um mês que não chegou no Brasil ainda. Chegou, cara. Ele tá aguardando os cidadãos lá liberarem a entrada dele no país pra poder atualizar. Então, a galera fica muito aquela coisa, a gente chama no mercado aqui, mercado financeiro, de panic sell. Que é aquela notícia que vai se espalhando, vai se alastrando e a galera sai vendendo tudo. No mercado financeiro é assim que funciona. E vocês estão trabalhando assim, cara. Vocês estão agindo dessa forma. E pânico, para com isso, cara. Não precisa pânico. Tá chegando o final do ano, a demanda aumenta. Eles estão fazendo essa pressãozinha ali, básica. Todo ano fazem isso. Pra ter ali um reajuste, um aumento de salário. E eles vão ter reuniões, vão se acertar, vão corrigir isso. Acabou. Vão dar entrada em tudo. Eles vão botar uma força-tarefa, vão montar uma força-tarefa. Pra poderem liberar logo a entrada desses produtos que estão aguardando. Eu tenho compras feitas também que estão demorando a beça pra entrar. Não estão entrando. E as que entram, caem na receita, demoram pra eles liberarem. Então, galera, sem pânico, sem desespero, pelo amor de Deus. Eu vou explicar pra vocês aqui um passo a passo. Na verdade, não é um passo a passo. É um beabá pra quem pretende importar. Você tá pensando em fazer sua primeira compra, ou fez sua primeira compra, ou sua segunda compra. Você não tem experiência ainda com isso. Galera, importar produtos da China é sinônimo de paciência. Se você quer pagar barato com produto, com qualidade, você vai comprar e você vai aguardar. Não adianta aquela coisa assim, Ah, eu comprei hoje, não enviaram meu produto. Amanhã tu tá falando isso. Não enviaram ainda meu produto. Caralho, calma. Calma, pelo amor de Deus. A loja, ela leva em média 3, 5 dias pra postar o seu produto, pra enviar o seu produto. Podendo levar até 10, 15 dias. Se você achar que tá muito, passou dos 5 dias, já é um pouco demais. Entra lá no site e cancela sua compra. Normal. Deixa eu pular esse anúncio aqui. Cancela sua compra e eles vão devolver o seu dinheiro antes de enviarem, ok? Então assim, enviou, te mandou o código de rastreamento. Rodrigo, pelo amor de Deus, eu botei o código no aplicativo e já faz 10 dias e não atualiza isso, cara. Não é possível, me encomenda. Caralho, calma. Paciência, pelo amor de Deus. O aplicativo leva realmente entre 5 e 10 dias, em média, pra entrar o seu rastreio no sistema global de rastreamento. Uma vez que esse rastreamento já foi identificado, ele vai passar a te informar a cada nova mudança de status no envio. Então se não atualizou ainda, calma, paciência. O lema do importador é paciência, calma, tranquilidade. Senão você vai morrer do coração e vai matar a gente também. O dia inteiro, cara, eu tenho um grupo já, sei lá, não sei quanto tempo, um ano, dois anos. Todos os dias a gente responde essas mesmas perguntas. A galera que comprou e tá preocupada, que não enviou ou enviou e não rastreia. Cadê o produto? Cara, calma. Outra coisa. Entrou no Brasil, Receita Federal. Liberou o produto com tributação ou sem tributação? Liberou sem tributação, o produto tem até 40 dias úteis pro correio entregar pra você após a liberação. Isso já vai tá lá na mensagem. Entrega a ser realizada em até 40 dias úteis. Então senta e espera mais uma vez. Vai demorar. Outra dúvida que a galera tá me perguntando bastante. Isso já é sobre esse novo modelo de formulário que você tem que preencher pra poder liberar a sua encomenda na Receita Federal. Rodrigo, eu sou obrigado a preencher esse cadastro? Não, não é obrigado. Ah, mas se eu não fizer o cadastro, o que vai acontecer? O seu produto vai ficar lá na Receita Federal aguardando um tempo. E a hora que eles resolverem, perceberem que você não vai fazer o cadastro, que você não vai pagar, eles vão dar o trâmite normal, que é enviar pra agência e você pagar na agência e retirar. Porém, isso vai demorar mais. Então, se você já pode fazer o cadastro, não tem por que não fazer, você não vai ser tributado mais alto, não vai ser taxado mais por isso. As pessoas têm medo disso. Não tem problema nenhum. Faz o seu cadastro no site. Vou deixar o link ali, www.correios.com.br Entra lá, faz o seu cadastro. Entra lá em você, meus recebimentos, minhas importações. Faz o seu cadastro ali, acabou. Acabou. Você vai pagar a sua taxa ali e dali da Receita já vai pra mão dos Correios pra você receber direto em casa. Isso é uma coisa pra agilizar. Não mudou a regra. A regra de tributação é a mesma, 60% pra produtos acima de 50 dólares. Muita gente confunde isso. A regra é pra 50 dólares. Isso, isso se for enviado de pessoa física pra pessoa física como presente. Então, se o seu produto for enviado de pessoa jurídica, no caso as lojas, eles vão enviar pra você pessoa jurídica. Então, eles vão rastrear pelo invoice e você corre o risco de ser tributado, sim, acima de 50 dólares. Mas, a Receita Federal sempre tributa por padrão, ok? De rotina deles, isso não é a regra. A rotina deles diz que acima de 100 dólares. De 100 dólares em diante. Então, produtos que custam menos de 100 dólares, eles não costumam tributar, taxar. Essa é outra dúvida que a galera pergunta bastante também. Então, você pode entrar no site, pode fazer seu cadastro sem problema, sem medo. Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai melhorar. Porque você vai poder receber o seu produto logo, antes. Não vai demorar mais tanto tempo. A Receita Federal desenvolveu esse trâmite aí, junto com os Correios, essa plataforma, pra agilizar a entrega. Porque eles sabem que se nós recebermos o produto mais rápido, a gente vai importar mais. E se a gente importar mais, o que vai acontecer? Eles vão arrecadar mais e eles vão ganhar mais dinheiro. E o que eles querem é isso. Então, pelo amor de Deus, eles não vão... A regra não mudou. A tarifação é a mesma. 60% sobre o valor do produto pago. Vai continuar a mesma coisa. Porém, de uma forma mais ágil. Então, galera, por favor, calma, paciência. Agora, dia 20, vai ter uma mega promoção, que é a Black Friday chinesa. Vai ser dia 20. Dia 20 nosso aqui. Daqui a três dias. Então, estejam atentos aí pra acompanhar pelos grupos. Vou deixar o link aí na descrição. Meu grupo no Telegram, onde eu divulgo cupons e promoções todos os dias. Vou deixar o link também das rifas ativas dos nossos canais em parceria com o Tops da China e com o A7X Imports. Então, por enquanto, temos ativas aí a rifa do OPPO R9S Plus e da câmera YI-M1 da Xiaomi, que vai ser realizado o sorteio hoje, ao vivo, pelo Facebook. Grupo Tops da China no Facebook. Vou deixar o link do grupo também aí. Então, se você ainda quer participar dessa rifa, corre lá. O link vai estar na descrição também. Faz a reserva da sua cota e já faz o pagamento, cartão de crédito ou débito online, que o sorteio vai ser hoje. Então, se você fizer a reserva do boleto pra pagar amanhã, depois de amanhã, não vai contabilizar. Não vai valer, ok? Então é isso, galera. O recado era esse. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem calmos. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse tipo de pergunta. É todo dia, o tempo todo a mesma coisa. Ai, Rodrigo, meu produto. Cadê meu produto? Calma. Se você quer importar, você tem que ter paciência. Quer pagar barato? Tem que ter calma. Tem que ter paciência. Beleza? Esse foi o meu recado, galera. Espero que vocês entendam. Desculpem até. Às vezes a gente acaba sendo um pouco grosseiro. Não sei se essa é a palavra. Mas eu tento ser o mais delicado possível. Mais atencioso possível com todos. E acho que sou. Acho que consigo ser. Mas desculpa aí eventuais falhas. Que a gente fica na correria. Trabalho. E respondendo sempre a mesma pergunta. Isso às vezes cai entre nós. Mas é uma coisa que nem sempre a gente vai responder com essa delicadeza toda. Tá bom? Mas espero ter ajudado. Tirado as dúvidas. E vamos continuar importando que a tendência é sempre de melhorar. Tá bom? Muito obrigado a todos aí pela parceria e pela ajuda e pela compreensão. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Valeu.